LAMBDA 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 NERDES Aqui é o Alexandre Antônio Jovem Nerd Bem vindos a mais um Nerd Player Com Azaghal mais uma vez Azaghal Olha ai Você esta jogando como nunca hein Azaghal Jogando como nunca E hoje nós vamos fazer O primeiro jogo mais antigo do Nerd Player Vamos falar sobre Watchmen The End Is Dying Azaghal O jogo lançado na época do filme É um jogo simples Um beat em up Onde você dá Basicamente você sai dando porrada Apertando o mesmo botão Apertando o mesmo botão Devia ser beat em up o nome desse jogo Beat em up né Bata neles Push the button Push the button exatamente E essa máscara safada do Horshack Então calma Esse é um jogo de baixo orçamento É Mas Normalmente jogos que são licenciados por filme São uma bosta Sim E esse jogo foi divertido cara Eu passei um sábado inteiro jogando com a do box Na época que lançou Eu acho maneiro de jogar Ele é Aperto start ai Ok É E ele é Um jogo que se passa Você quer ser quem? Um Horshack ou o Corujito? Você acha que eu quero ser quem? Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Tá ótimo Você correndo e eu batendo nos caras Fique comendo Não pera ai Eu tava vendo que em que tela eu tava Caraca eu to olhando pra tela errada Aí eu falei Não Horshack Olha Caraca meu irmão Vou te ensinar os amulets Por que que ele não pode simplesmente andar? Por que que ele tem que correr? Pera ai Olha só o que que ta acontecendo aqui E eu não sei onde você ta Começou Começou Você é um alivio cômico aqui também? Não Eu to te procurando Aí ó Olha Caraca É umas porradas sinceras É não Então por isso Esse jogo tem umas porradas agressivas Por isso que maneiro Olha ai Olha o estilo Olha ai Olha ai Bonito Riso de outubro 1985 Nossa A gente bate dos caras de tirar sangue Força ai cara To fazendo Vai Passa caraca Como é que eu vou passar aqui? Vai pro outro lado Ae Valeu Agora abre Ae Teamwork Valeu Aqui Eles ta abrindo as celas? Então eles estão Porra coruja Dois genes Caralho Você ta me zoando Fecha a porta Não vai aonde? Não tem que ir lá Olha ai Olha a galera aqui Eu to andando a tela errada de novo Nossa Juta Juta O 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 Caralho 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 Tu viu isso? Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Caralho 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 pra vir aqui e só dar porrada nos caras de novo, pra quê? Esse jogo era na época que ainda não tinha aquelas animações, né? Não, eu não sei. Pra que você foi? E aí, que caraca? Tá tendo uma festinha aqui. Tu gostou de jogar aqui? Eu gosto. Olha, quebrei... Alegei o cara. Alegei o maluco, quebrou a fomuna dele. Você é o War Shock, né, cara? Caraca, mas, mano. Grenade, R2. Ah, isso que gasta no charge. Ó, lá vem a galera, ó. Puf! Não adiantou nada. Caraca, isso eu faço corujito. Ah, é, tem um R2. Como é que é? Aí, vou... NOOOOOO! Olha o R2 aí, meu irmão! Toma! Aí, aí! Ó, R2! Toma! Muito bem, War Shock. Tem ali outra... Cala a boca! Outra paradinha sua aqui, ó. Ou é minha? Não é sua? É, são golpes dificílimos se aplicar. É. Três vezes o triângulo, quatro vezes o quadrado. Ó, pra você, foco. Quadrado tem quatro lados, quatro vezes. Triângulo tem três lados, três vezes. O golpe da bola vai ser difícil pra caralho. Sério? De novo essa alavanca? Ai, caralho! Que porra de presídio é esse? Tem um vestiário com uma alavanca. Duas, né? Aí, de novo abri a mesma porta. Não faz sentido o que a gente tá fazendo. A gente tá... caralho! Estão abrindo as portas! Sabe como é que se lida com essa porra? Mas você fecha, lacra o presídio. Exato. E você diminui o oxigênio. Como diminui o oxigênio? Tem aquele Super Max. Aqueles presídios fodas nos Estados Unidos. Ah, tem controle disso? Eles têm esse controle. Eles diminuem... O ar é aquele... né? Tipo o ar central, sabe? É controlado. Sério? Caraca! E aí eles diminuem o oxigênio por quê? Porque o fogo acaba, né? Extingue. Sim, aí todo mundo morre. Não, não morre. Eles diminuem ao ponto que as pessoas desmaiam. Caraca! Como assim? Isso é legal, cara? É. E aí? É claro, cara. É melhor do que gasto aclimogêneo eu descer a porrada nos caras. Ah, apanhei. Tuf! Olha! Olha! Caraca! Tu montou no cara! Caraca, meu irmão! Foi cruel. Pá! Caraca! É muita porrada. Como é que é o contragolpe? R1. Olha que bonita. Caraca! Quebreu! Estão falando pra tu dar o contragolpe. Quadrado. Nossa! 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 Vai comer papinha por muito tempo. Olha que é mais agressivo. Entendeu? Você vê que o jogo é mais baratinho quando ele conta a história em quadrinhos assim. Que história? Mas quem tá contando a história? Fala sério. Que história? Tá vendo? É um recurso mais barato do cara fazer animação de preseita. Não, mas acho legal porque tem a ver com o estilo do quadrinho. Nesse caso os caras tiveram uma saída. Fazer justamente isso. Ele tá reclamando que a gente bateu nos prisioneiros. É isso? Ele vai ter uma verba de band-aid a mais. Não, ele tá falando que um prisioneiro... O Underboss. Ele não voltou pras celas. Mas esse cara tá com cara de que tá reclamando. Ele não tá com cara de agradecido que a gente salvou o dia. Que eu não apresento é só no início do texto. Não, eu não tô olhando pro texto. Eu tô olhando pra cara dele. Olha lá. O Jovem Nerd Panos Quentes na frente. E o Rochard Casagão lá atrás. Eu acho que as porradas desse jogo são mais francas do que as porradas do filme. Que pareciam muito exageradas, né cara? Abrindo o cotovelo dos outros. É bizarro, né? Você não achou bizarro aquelas porradas do filme? Ah cara, você sabe que eu achei o filme uma merda, né? Realmente tá querendo puxar esse assunto? Não, mas das porradas... As porradas tava muito 300, muito... Tava muito 300, exatamente. Muito cinematográfica. Acho que não tinha nada a ver com o estilo cru que é o Watchmen. Eu não gostei do filme, ponto final. Então, mas essas porradas no jogo são mais maneiras. Bom, o jogo tá mais divertido que o filme. Eu no filme já estaria dormindo. Aí, toma no saco, na cara, no saco, no saco, no saco. Triângulo! Caraca, que bonito! Caraca, você jogou! Você jogou no cara com tudo! Eu tô? É uma loucura, né cara? Rorschach, eu acho que você está exagerando um pouco. Cala a boca, coroa. Aí, ó. Fugiu! O cara fugiu! Corre atrás. Saiu correndo. Foi chamar o reforço. Ah, vou chamar a galera. Aí, ó. Isso aqui é bem... É bem Warriors, parece Warriors. Eu ia falar isso agora, é. Parece? É pra você chamar os Warriors, cara. Exato. Podia dar uma porrada nos Warriors, né cara? Aliás, quando a gente fez a zona de spoilers de Warriors, não só na edição final, a gente comentando que aquela porrada que eles têm no banheiro é muito mais Watchmen. Deveria ser o estilo de porrada que deveria ter no Watchmen, que é crua. Porrada, sabe? Sem efeito especial, sem câmera lenta, sem... Porra... Fraturas postas. É só porrada, porque o Watchmen tinha que ser realista. Quadrado, Triângulo, Triângulo. Ué, deu o quê? Cadê a porra da tua granada? Tá aqui. Deixa a galera instante. Quadrado, Triângulo, Triângulo. Espera aí. Quadrado, Triângulo... Eu sou péssimo de como... Espera aí. Quadrado, Triângulo, Triângulo. Quadra... Espera! Quadrado, Triângulo, Triângulo. Quadrado... Qua-dra... Qua-dra... Rapaz. Parabéns é combo, cara. Não, mas eu quero aprender, cara. Puta, que lindo. Espera aí. Aqui, aqui, aqui. Quadrado, Triângulo, Triângulo... Eu não consigo fazer um combo. Aí, outro gordão. Outro gordão. Dá nele, jovem né? Pode deixar. Ah! Foda-se. Quer ajuda aí? Não, espera aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Caraca, tá foda, maluco. Errei o gordão. Ah, agora acertei. Nossa! Nossa! Vai comer papinha durante muito tempo. Toma, gordão. Agora tu vai tomar. Agora... Olha. Puta! Coruja é foda também. Aqui, ó. Aqui, meu filho. Toma! É, o cara soca a nuca e voa sangue. Nossa, caraca. Esse cara engoliu o gogó. Esse jogo é honesto, cara. Tem um maluco aqui? Ah, não sou eu. Que pariu, tu tá maluco, cara. Agora abre essa porra aí. Como? Como? Deve ter alguma alavanca, alguma coisa aí desse lado. Rápido? Abre que eu vi, nego, tudo da porrada aí. Não tem lugar, não. Espera aí, eu tenho que resolver um negócio aqui, rápido. Porra, meu irmão. Eu vou ficar aqui do outro lado? Espera aí, eu tenho que só resolver uma situação aqui. Caraca! O cara me deu um golpe de bunda! Ah, grapple! Ah, grapple! Pera aí, eu não tenho como chegar aí. Pera aí. Aqui, cadê, cadê? Caraca, eu vi os dentes voando. Não vi. Nossa! Nossa! Ah, a gente se separou agora. Eu tive que ir pelos telhados e você foi pelo outro lado. Agora sim! Chave inglesa! É. Toma, cara! Toma, cara! Tu indo aí? Toma, cara! Não precisa ver, não. Pode ficar inspirado. Olha, eu tenho que ir inspirado. Agora eu peguei um taco de beisebol. E aí, eu posso enfrentar o gordão. Toma, toma, toma porrada na cara para essa decisão do gaveta. Quadrado, triângulo, triângulo. Consegui! E aí, eu não fiz nada demais. Caralho, para onde eu vou? Eu vim daqui, ó. Nessa porta. Ah, achei você! Olha aí! Quanto tempo! Aí, Torridge aumentando. Toma aí. Primeira base. Segunda base. Terceira. Quarta. Quebrei o taco de beisebol no cara. Ai! Nossa, que lindo! Estou falando, cara. Esse jogo entra... Caraca, eu dei uma manobra bonita agora, cara. Gaveta, repete! Tô! Tô! Põe! Tô! 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 Pode dar porrada apertando R1. Eu achei um lugar aqui que eu acho que eu vou ficar protegido. Principalmente se eles forem todos pra cima de você. Porra, tô... Sacanagem. Oh, aí. Cara, você já pensou, parou pra pensar nesses jogos que você enfrenta quantos inimigos, se você fizesse um body count? Porra. Tipo assim, tem uns 700 membros de gangue aqui, cara. A gente tá dando porrada em todas as gangues do Warriors, cara. Caraca, pode cair. Tipo, se esses caras entrassem no Central Park lá, cara, ia todo mundo cair, cara. Pode crer, né? O filme do Warriors não aconteceria se tivesse isso, a galera do Watch. Porra, nunca, né? Eita, essa ficou boa, meu. Opa! Baixa o orçamento, baixa o orçamento. Ele passou em flecha. Olha aí, Coney Island. Caraca, então aqui é a terra dos Warriors. Aqui é a terra dos Warriors. E eu tô olhando pra tela errada pra variar. Olha aí, ó. Olha aí, essa é uma gangue mesmo. Olha lá, os caras vestidos de samurai. Caraca, a gente tá dando Warriors, cara. Meu Deus, o que é essa? Uma pastilha gigante. Tem uma espirina gigante no meio da rua. Voando. Girando. O personagem é sempre mais devagar que o teu, é? O botão anda com a mão no bolso. Aí, ar e ataque. Eu não tenho equilíbrio nenhum. Exato, o centro de equilíbrio tá uma merda. Eu acho que hoje vai ser muito fácil as pessoas compararem nesse jogo, por exemplo, ao Batman Arkham City, Arkham Asylum, que foi um grande expoente de jogo de porrada. E, obviamente, tem muito mais a oferecer do que esse, que é só porrada. Realmente é, mas lembrando, jogos licenciados, olha aqui. Eu vou te salvar, querido. Jogos licenciados, cara, é isso. Você, eles nunca vão ser, tudo bem que o Batman é um jogo licenciado, mas jogos licenciados de filme, principalmente, nunca vão ser um espetáculo, nunca vão ganhar um prêmio de Game of the Year. Mas o fator de diversão desse jogo é alto, apesar de ser só porrada. É verdade. Você junta com o teu amigo e sai dando, sai quebrando o dente de marginal, cara. É muito bom. Ah, vem o jornal, eu vou parar pra escrever meu jornal, peraí. É meio macho. Joguei o cara na água. Boa, boa, vou fazer isso também. Ah, o gordão não dá. Não dá, o gordão. Joguei o gordão! Caraca, toma, toma, toma. Adivinha o que que vai acontecer agora? Vai vir um negro de tudo que vai... Olha aí, adivinha o que que vai acontecer. É, não vai muito além disso, né? Um beer é mapa. É, é divertido, mas... O que será que vai acontecer agora? Hum, olha aí. Que novidade! Ninguém esperava por essa. É, ninguém esperava. Vamos entrar nessa porta aí. Vai que acontece alguma coisa que a gente não espera. Do tipo, você ter que abrir e eu passar por baixo. Exato. Que novidade. Agora sim. Agora vai acontecer alguma coisa. Ó. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva! Se o outro prazer Já sempre trouxe emoção Bate, bate, calma Que é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns! Aê! Aê! Aê!